Fala galera, eu aqui novamente, professor Daniel Martins e hoje eu tenho mais uma atividade bem bacana para você que está aprendendo a tocar Kavak Banjo do zero. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma atividade em cima de um exercício de digitação utilizando uma escala de dó e três shapes de acorde de dó diferente. Esse exercício vai te ajudar muito a melhorar a sua agilidade, elasticidade e coordenação motora dos dedos para você ter mais facilidade na hora de montar e fazer troca de acorde e também executar solos. Então fica comigo até o final dessa aula que com certeza você vai subir mais um degrau no seu aprendizado. Bom, antes de eu iniciar essa aula eu quero falar com você que está meio aí frustrado com o seu aprendizado, você que está vendo que não está evoluindo no seu instrumento, não está conseguindo obter o resultado de aprendizado esperado, eu quero te convidar a fazer parte da minha plataforma de aulas. Minha plataforma de aulas digital é um lugar onde você aprende tudo e do jeito certo para tocar e dominar o Kavak Banjo, desde o absoluto zero até tocar em rodas de samba. Então se você tiver interesse, após você assistir essa aula, para você também ver como é que eu aplico as minhas aulas, como que é a minha dinâmica de aula, porque isso é muito importante. Você tem que se identificar com o professor, sentir firmeza, entender que ele tem, como realmente te ensinar, aí sim você se inscreve na aula. Então após você assistir essa aula, que vai ser uma aula bem simples, mas bem dinâmica e bem prática, você vai acessar o link na descrição desse vídeo e conhecer a minha plataforma digital de aulas, onde você aprende do absolutamente zero até tocar e realizar o seu sonho, de tocar na roda de samba. Combinado? Então agora vamos para a aula. Bom, o primeiro passo dessa aula, eu vou te ensinar como que vai ser feita a digitação em cima da escala de dó que a gente vai utilizar aqui nessa aula. Beleza? Você vai acompanhar aí na tela a tablatura e também o nome das notas que você está tocando. E além disso, eu vou estar te mostrando aqui no instrumento. Eu vou passar nota por nota primeiro para você entender, se familiarizar. Depois eu vou fazer bem devagar e vou fazer também um pouco mais acelerado para você acompanhar. E logo na sequência eu vou te ensinar os três shapes de acordes que a gente vai agregar a essa atividade. Combinado? Então vamos lá. Vamos aprender primeiro a digitação em cima dessa escala de dó que eu vou te ensinar aqui. A primeira nota que você vai bater vai ser a nota de dó aqui na corda 21. A segunda nota que você vai bater vai ser a nota ré aqui na corda 40. A terceira nota vai ser a nota de mi aqui na corda 42. A quarta nota que você vai bater vai ser a nota de fá aqui na corda 43. A quinta nota que você vai bater vai ser a nota de sol aqui na corda 30. A sexta nota vai ser a nota de lá aqui na corda 32. A sétima nota que você vai bater vai ser a nota de si aqui na corda 20. Logo depois você vai bater novamente a nota de dó aqui no 21. Na sequência você vai bater a nota de lá novamente aqui no 32. Posteriormente você vai bater uma nota de sol novamente na corda 30. Logo depois você vai bater uma nota de fá novamente na corda 43. Posteriormente você vai colocar a nota de mi batendo a corda 42. Logo depois você vai bater novamente a nota de sol agora aqui na corda 40, na corda 30, perdão. E para fechar você vai bater a nota de dó no 21. Então veja como é que fica essa digitação bem devagar. Mais uma vez. Agora um pouquinho mais rápido. Agora eu vou te passar aqui algumas dicas muito importantes para você fazer essa digitação antes de a gente passar para o próximo nível que vai ser acrescentar os três shapes de acorde de dó diferente. Primeira coisa é o seguinte. Você vai fazer essa digitação sempre batendo com paletadas alternadas. O que é paletada alternada? Você bate uma para baixo, uma para cima. Uma para baixo, uma para cima. Sempre nesse sentido, tá? Para baixo e para cima. Nunca só para baixo. Vou fazer aqui bem devagar. Você vai observar aqui a minha mão que segura a paleta batendo a paleta para baixo e para cima. Veja. Outro detalhe muito importante. As notas têm que sair com som limpo e nítido. Não pode ser assim. Não. As notas têm que soar bem nítidas. Outro detalhe importante. Cuidado para não esbarrar na outra corda que não tem nada a ver com a nota que você tem que tirar som. Tipo assim, ó. Não, isso é errado. Muito cuidado, tá? Use a sua mão aqui apoiando. A mão da paleta apoiando aqui próximo ao cavalete para te dar essa estabilidade, ó. Se você deixar a mão flutuando dessa forma, ó. A probabilidade de você bater numa corda que não tem nada a ver com a digitação que você está fazendo é muito grande. Então, use o apoio, tá? Então, com essas dicas, você vai fazer essa atividade que eu vou te ensinar agora, beleza? Você vai fazer a digitação. E no final dessa digitação, primeiramente, você vai colocar esse acorde de dó. Esse chefe de dó que é o mais utilizado. É o dó natural mais simples que tem. Primeiro dó que você aprende. Então, veja como é que fica essa atividade. Acrescetando no final, substituindo a nota dó pelo acorde de dó. Vamos lá? Bem devagar. Novamente. Sempre faça por três vezes. Mais uma vez. Você vai treinar sempre bem devagar. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ainda com esse shape de dó, só para você ir acelerando aos poucos, tá? Se quando tiver firmeza, você vai acelerando gradativamente e vai vendo a velocidade máxima que você consegue alcançar, para você ver como é que está a agilidade dos seus dedos, beleza? Vamos lá. Um pouquinho mais rápido. Bom, agora a gente vai fazer a mesma digitação, só que utilizando o acorde de dó nesse shape, ó. Uma pestana na quinta casa. Veja como fica essa atividade. Agora utilizando para encerrar, para finalizar esse dó nesse shape de acorde. Bem devagar. Mais uma vez. Novamente. Agora um pouquinho mais rápido. Bom, agora vamos utilizar um outro shape de acorde. Agora vamos utilizar o dó maior aqui, ó. Na oitava casa, ó. Quinta, sexta, sétima, oitava casa. É como se fosse um acorde de só maior, só que aqui na oitava casa. Então nós vamos fazer agora a digitação e encerrar, resolver nesse shape de acorde de dó. Beleza? Vamos lá, bem devagar. Mais uma vez. Novamente. 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 E agora um pouquinho mais rápido. Bom, treine por diversas vezes essa atividade que você vai sentir cada vez mais evolução dos seus dedos. E isso é muito importante, porque você pensa que a troca de acordes se resolve, se melhora somente montando acordes. Mas não, essa digitação, ela serve de aquecimento, agilidade, elasticidade, coordenação motora. Então todo o trabalho individual que você faz com cada dedo é importantíssimo para você avançar na troca de acorde, na montagem de acorde e melhorar também a sonoridade de acorde. Beleza? E aí, gostou dessa aula? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. E se você estiver treinando, quando você acabar de treinar, você coloca, Daniel, consegui fazer essa atividade, tá legal. Beleza? Vamos interagir através desse vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações, porque aqui tem sempre um conteúdo direcionado para você que está aprendendo a tocar Cavac Banjo do Zero. E agora eu quero te fazer um convite. Vamos continuar fazendo essas aulas? Então faça parte da minha plataforma de aulas. Acesse o link na descrição desse vídeo e venha aprender comigo Cavac Banjo do Zero até você conseguir ficar pronto para tocar nas rodas de samba. Então se você quer obter informações, só acessar o link que está na descrição desse vídeo. O link vai te direcionar diretamente para o meu WhatsApp e minha equipe vai te atender e te explicar tudo como funciona o curso. Beleza? Você também pode acessar o QR Code que está aqui na tela, que vai direto para o meu WhatsApp. Então eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus!